Você tem um sonho, ou mais... Mas como está? Com a pessoa aqui, trajando o ribaço e com nós por Quida para realizar isso aqui, não? sozinho não contesta Tinha esse episódio aqui no nosso papel e cura Betinho, Tinho de Palo. Tinho, leçador de notizia para televisão ou radio? Leçador de notizia para radio. Des jogui para fiesta ou radio? DJI para radio. Para o periodista de Frandula ou para notizia tradicional? Para notizia tradicional. Tinho, vou escorrer para um leçador de notizia para radio. Como é? Para radio, vou escorrer um pouco mais confortável, apresentando notizia, pode ser mais na mesma maneira. Na televisão, vou escorrer na cama, vou escorrer na televisão. É pressionado mais tanto que na rádio. Então, você tem experiência com a televisão também? Sim. Talvez eu mesmo me abandonava a opinião de como escorrer na rádio e não na televisão. Então, é motivo para ir de televisão para rádio? Não, não é direitamente. E qual é o motivo para escorrer na rádio? Eu recebi outra função na rádio, quando o rádio começava a começar. Então, eu decidi fazer essa challenge mesmo para ver o melhor que a caminha vai vir. O que você acha que é legal que você lê a notícia sobre o que você acha que é um grande desafio na televisão que você pode fazer com a roupa? O que você acha que é legal é que você informa o povo. Você tem uma notícia que você escuta. Mas isso é um grande desafio. Mas, como você acha, o feedback? Ou seja, a comunidade que você está assistindo a televisão que você responde a notícia e program. Como você acha que você usa para fazer um grande desafio? Mas, como você acha, o que você recebe? para seguir a esse trabalho. E qual feedback você vai fazer? Isso vai ser bom. Isso vai ser bom com a apresentação também. Naturalmente, você tem que saber o que tem que encontrar, o que não é bom. O que você vai fazer? Portar parte de papias. Por isso, no meu caso, não tem que ver a papia. Então, eu tenho que ir mais rápido para entender o que eu vou apresentar. Antes, você tem uma senha com o que eu estou vendo. Então, como você tem a senha? Como você tem a senha? Durante o que eu estou apresentando o programa, a curva de mais tanto, que é de foco. É hora aí, vai pensar aí. Dado momento, eu estou vendo o pilha, mas relaxa. Essa é a coisa mais importante. Eu tenho que ter nervos. Eu tenho que ter nervos. Eu tenho que ter nervos. Eu estou apresentando muito. Eu não estou ouvindo. Mas eu tenho que ter mais tempo. 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 Então, é o processo que você faz algo também no curso ou na outra coisa? A parte, você está consciente disso aqui? Eu tenho que ter mais tempo. Eu nunca vou fazer um curso de o que eu estou fazendo, como eu trabalho agora aqui. Assim, eu tenho que ter mais tempo. Eu tenho que ter mais tempo. Agora, para esse jogo, eu prefiro dar um jogo, apresentar uma fiesta na rádio ou em uma fiesta? Como é? Em uma fiesta, eu tenho muito tempo que eu escute. Um tipo de música. Na fiesta eu não posso tocar . variar. Anitta, a mito anos. Variar no sentido que se você sobra uma modinha grande cantando, tem muito outro escuta cerca, Então, eu escolho, em vez de fazer um periódico para fazer um periódico que é uma tradição? Sim, eu gosto de ficar muito bem do que o que é que eu sou de. Tino, segundo você, quem trabalha um bom periódico? Agora eu trabalho uma pessoa com três notícias de uma turdosa banda, não partidista e informar o caso. Não partidista, posso explicar isso aí? Partidista significa que eu tenho uma banda de medalhas. Então, eu entendi de outra banda que eu sou de. Se tem algo que eu sou de. Eu tenho que ir para a turdosa para ouvir a turdosa. Então, eu tenho que ir para a turdosa. Exatamente. Eu tenho que ir para a turdosa para ouvir a turdosa. Eu tenho que ir para a turdosa. Eu tenho que ir para a turdosa. Eu tenho que ir para a turdosa para ouvir a turdosa. Então, eu tenho que ir para a turdosa para ouvir a turdosa. Eu tenho que ir para a turdosa para ouvir a turdosa para ouvir a turdosa para ouvir a turdosa para ouvir a turdosa. Sim, sim. É fácil de uma banda, mas de outra banda não. De outra banda não. Mas eu tenho que ir para a turdosa para ouvir a turdosa. Então, eu tenho que ir para ouvir alguma coisa. Mas eu prometo que eu ando por 3 dias. Para a turdosa para ouvir como uma perguntaまたira, que tem que ir para ouvir a turdosa, que tem que ir para ouvir a turdosa para ouvir a turdosa para ouvir a turdosa para ouvir a turdosa. A partir da família mesmo, é um bom conhecimento. É fácil? Eu não saí que eu venha na situação aqui ainda, mas se eu tenho que ser, eu tenho que ser. Mas eu vou encontrar algo aqui. Em試ando com Palma, Eu vou avisar que o meu sonho está muito amplo, DJ, locutor, periodista. Se você me escolher, eu vou avisar que o meu sonho é mais novo que Angela. O que é Angela? Eu vou avisar que você é um periodista. Então você vai seguir elaborando esse vídeo, sim. Nossa, o Deus do céu é mais comer. Vem M paste? Hoje eu vou avisar que o meu sonho é mais baratório é passo pe start-me, �lu até aqui. Hoje eu vou avisar que agora eu vou avisar que o meu sonho é mais baratório. de companhia, maneira run capacitators, fan blades para compressor, tampa corta pipa e até não tem serviços para o arco de auto. Não tem serviços para o frigideiro e as machines também. E agora, não tem mais linha de arco, Tavares Cooling. Chama Ramon, a vez para o arco novo novo de Tavares Cooling na 786-3801 ou 701-3801 ou visitar na caia Zaire 25, atrás de Josie Book Outball Park. Chama Ramon de Tavares Cooling e Tavares Refiparts Beifei. E aí, Pumpe, o que está deixando? Pumpe, tranquilo, me dá bem, me dá. Ah, dois minutos, eu não estou com um pouco. Pumpe, o que é a passagem da rede de crédito? Sim, vou achar não tem ainda. Pus, agora passa esse, hein? 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 Eu amo você. Eu amo você. Assim, vou transseccionar um bancário tempo, mês tempo, sem visitar o banco. Flamengo TV, mais com 30 anos acaba, dando bom serviço de cable, box digital e internet com o SpeedHaldum. Flamengo TV, que era acordado para pagar a conta para o MECU dia 10-2 e aí, a chance para vos Pene Will, de um tremendo game show, Pumpe. Flamengo TV, mais com 30 anos. Flamengo TV, mais com 30 anos. Vamos, vamos, vamos. Onde você está aqui, Tino? Agora que eu estou em um estúdio de produção, que eu estou aqui durante a minha hora, na minha hora, eu estou em um estúdio de rádio. Estúdio de produção? Vou mirar um bom cantor? Sim, aqui tem um estúdio de rádio. Um bom oficina. A produção significa que não só custa o periodismo, mas também outras custas. Agora, nós temos que saber que o nosso foco é parte, que é um bom sonho de um periodista. Qual é uma ideia que você tem? Eu estou aqui fora de Quito. Mas, quando eu estou aqui com a minha hora, eu estou aqui muito antes porque eu estou aqui, eu estou aqui com a minha hora, com a minha hora, com a minha hora, com a minha hora, Eu estou me participando no que eu estou fazendo Eu estou falando de um pouco Eu estou me sentindo para imitar o que eu estou fazendo Quando eu estou apresentando na televisão, eu estou me sentindo, eu estou me sentindo Eu estou me sentindo, eu estou me sentindo uma câmera em frente E eu estou me sentindo para a câmera para o outro Eu estou simplesmente em Growlão Eu estou me sentindo. Eu estou me sentindo, eu estou me sentindo Como você estava? Eu estou me sentindo para a câmera em觀眾 Eu estou me sentindo para você Eu estou te sentindo para eu? Não, eu estou me sentindo para não sei detalhamente o que está acontecendo, mas não sei detalhamente o que está acontecendo. Na qual idade você começou? Em 2010, quando começaram a dirigir o mundo da mídia, começaram a fazer o programa de televisão e começaram a fazer o programa de televisão. Há alguns eventos e atividades que foram gravadas e transmitidas. Então, eu estou assistindo a Giovanni Heisberta. Eu estava em plantas de televisão aqui. Então, eu comecei muito, muito, muito. Eu comecei muito, 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 muito. Eu tenha participação aqui. F Korei e missionary para nós. pronto, euongi o professor do Brasil, com câmera, gravando as coisas que estão acontecendo, e você também as direcções mas viram toda mística, onde ficam seus prodigios e transmissões no programa. Pois assim, agora, está indo para crescer poucomente嗎? Tive um assistente do Iguaiá, cameraman. Como é que vai virando cameraman? Bom, já. Em Miami tem coisas também. Em Miami, para o nosso trabalho de média, tem gente suficiente para fazer trabalho. Porque em torno de um estímulo, eu vou olhar para o meu trabalho de média. Em Miami, eu vou olhar para o meu trabalho. Então, o pessoal, o pessoal, Vamos ao passo a passo, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. e diferente de outras coisas, como Cameraman, então assim você pode virar um Cameraman. O que mais vai se a parte de Halawaya e Cameraman? Depois de Cameraman, eu vou focar mais tanto, e agora eu vou fazer edit. Então, no mundo de edit, agora eu não vou comentar nada de dizer que eu vou fazer edit um programa. Agora eu vou transmitir live agora em 50 edit. Agora é mais fácil. Logo, eu sou só de uma carta. Mas no mundo de edit, eu vou fazer um sonido, um shot que eu vou gravar. Se não é bom, se tembla, se o Cameraman sacou de roupa, que é um shot que eu vou usar. É diferente de outras coisas, mas no mundo de editing. Eu sei, mas eu conheço 100 horas para edit. De edit, eu sigo bem. E o tema é o último aqui no apresentador de notícias. Na nossa TV? Sim. A outra máquina é edit. Qual programa que você pode fazer para edit? Nós temos aqui primeiro. Adobe Primeiro. Essa é a gente mais me segue. Então, sim, esta é a program que você precisa fazer para edit em televisão. Antônio, o programa tem um programa de televisão por mês, com uma série adotada com dor de cabeça e está difícil com outra palavra? Não, agora eu vou captar e gostar, eu não estava sendo difícil mais, mas sobre a maneira mais visual, eu não vou fazer um curso, eu não vou estudar exatamente o que eu estou fazendo agora aqui, mas na primeira modalidade, eu já estive a direção. Então, quando eu falo assim, eu vou pegar, eu vou chamar, e sei lá quando eu fiz a primeira linha para levar uma equipa, eu falo assim, eu não consegui captar. Há uma coisa sobre a direção, eu vou fazer a seguinte vez. Tito, você que disse que é uma pessoa estudar o diploma, faz algo ou não? Não. Eu não vou estudar ou fazer alguma coisa, se eu posso, de pessoas que gostam do que eu estou fazendo, eu não posso fazer roupa mais, agora eu vou estudar. Agora, se eu quero mais ler, por exemplo, se eu fizer um bom dia, você quer que um papel de veterinário está necessário ou não? Tem vez que não, tem vez que sim, mas eu tenho uma opção agora que eu vou estudar, não tenho papel de namorado, mas o papel é mesmo, é um trabalho. Então, é bom estudar o turismo em matéria, mas todas as coisas são bons, é bom dar o ar de reconhecer, tem um pouco de trabalho, então, necessariamente, eu tenho um diploma de papel, então eu vou fazer algo. Então, eu vou explicar o que eu vou fazer para edit, editar, depois eu vou chegar a apresentar a notícia, como é que você vai? Um, então eu vou fazer algo assim, mas eu vou fazer muito, então eu vou fazer algo mais rápido que eu vou fazer. com o que está articulado, com o que está presentando a notícia, então, em Miami, em Miami está de frente de pantalla, presentando a notícia. Para mim, eu sei que você está como um entrevista, um entrevistador. Para mim, é como ele está a apresentar a notícia. Então, agora, eu vou fazer um mundo de mídia, que eu vou falar também. Então, está o cameraman está, o cameraman está, o entrevista está, o edit, de maneira que eu vou fazer na outra isla de Roma, por exemplo, na show off, outra parte do mundo, que agora eu vou fazer o mundo de televisão. Eu vou fazer um mundo de cada vez. Eu vou fazer um entrevista, um vídeo, eu vou fazer um vídeo, eu vou gravar, eu vou fazer um diretor, eu vou fazer um para as coisas que são. Então, eu vou fazer um vídeo, quando eu faço um vídeo, eu vou fazer um pollutada, eu vou fazer um produto para que eu saibam. E qual é o vídeo que estou fazendo, você vai fazer um vídeo, você vai fazer um vídeo, você vai fazer um vídeo? Bom, não tenho um que me avisar muito bom, bom, bom. Então, todo dia eu vou te dizer mais, mas é uma parte boa que eu me pôr de tudo um pouco. Então, quando eu não estava, eu tinha conhecimento de tudo, o que eu estava trabalhando. Pois, se eu me avisava que eu tinha uma parte boa, que tem algo muito bom, não é? Mas o dia todo tem algo novo. É parte dessa... Eu não tenho um trabalho específico para saber se é muito bom, não é? Algo que eu gosto mais. É isso aí que eu vou para o trabalho. Quando você está na televisão, qual você gosta mais de tour? Hala guia, editing, presentar... Hala guia eu não gosto, mas eu não gosto muito, eu não gosto muito, mas eu não gosto muito. Estou muito estressado, e a responsabilidade da rua? Sim, sim. Mas eu não gosto muito de câmera. Para trás da câmera, eu peço uma imagem, uma foto que eu peço, eu peço um... Eu gosto muito de câmera. Eu não sei se você gostou, mas eu não sei se você gostou, em 2012, eu vou botar até em Hombro de... 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 notícia não policial. Sim. Sim. Na nossa TV. Sim, mas pera, como é você aí, Abay? Como... Como você vai contar mais de hoje? Ah... É Hombro de notícia não policial. Algo que eu gosto mais tanto também. Des... é a parte da movimentação policial. Acção. Isso é o que eu gosto muito. Então... eu estava até... eu dirigindo para a rua, e agora... eu vou tratar de notícia não policial. Então... três dias aí, tanto com a minha voz, e também a imagem. Então, acidente na entrada judicial, tudo o que eu tentei a ver com... polícia, agora. é o acontecimento policial, de mais importante. Sim, não. Como periodista, como... vou estar melhorando, vou me estudar todo dia, ou... atraja... como periodista, eu vou habilitar, então, para um... melhor periodista. Bom... todo dia... tinha de... 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 de corda, tudo o que eu tenho avisado, para botar ali, fora da comienzo, não agora que isso, fora da comienzo, que é da... mantenência aí, né? Então, assim vou ver, de no que eu vou dar, assim. Que... estúdio vai assim, final? Mi... na... na ESCB, na Escola Camisca Bonera, mi... economia administrativa, algo outro, que foi o que eu tenho agora aqui. Como é? Bom, eu estava, tenho... um... de... 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 economia e administrativa, eu tenho... técnico, e... de... 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 economia e administrativa, para... de... de... eu vou... mais... eu... eu... de... as... as... às... as... duas... designa, mas... nem... ainda eu... não tenho, as... as... Eu tenho 22 anos de idade, você pensa em seguir um estúdio de meio ou outro? Tem um futuro? Ainda não. Eu penso em seguir ainda, por estar e por virar caso, mas ainda não tem parte da minha cabeça para entrar mais longe do que você está fazendo e seguir um curso especial. Como é? Ahm... Eu me lembro de mim que o dia se chama algo novo. O dia se chama que eu me tem quase. Então pensei que tem uma nota na minha cabeça de um estúdio de uma pessoa que está apresentando notícias. Eu tenho um par de dias passados por mim com a gravação aqui. Um jato assim que tem um real rincão. Ainda não está ileso. Obrigado. Então a minha cabeça de um estúdio fazendo um programa, normalmente um programa de música. Eu não posso sair para ver o que está acontecendo, ou para sair para buscar informações. Então eu tenho uma notícia e ela escuta o que está acontecendo. Então ela vai entrar e vai chegar. Então eu tenho uma nota na minha cabeça. 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 De Jong-un. Menha onde está. Eu tenho uma nota na minha cabeça. Quem tem uma nota na minha cabeça está acontecendo. Eu tenho uma nota com essa dizer. Porque ele começa a pensar, como uma pessoa. Mas como artistices, eu tenho que buscar informações para 결과 de viewedmos si possível e não fico entendendo. E vocês começarem a faturiar ou não fico. Sem referência pela graça. Mas como é que o periodista evita para quem é ouvinte de um pânico? Tino, o que é que você sente que é um pânico para quem é ouvinte ou para quem é ouvinte ou para quem é ouvinte ou para quem é ouvinte? Permete que se preocupe que as pessoas precisam pôr muito tempo para quem é ouvinte ou para quem é ouvinte ou para as pessoas que são me ouvinte ou para quem é? O que é porque as pessoas precisam compreender o também para quem é ouvinte ou para as pessoas? Eu não gosto de fazer isso antes. Apenas vezes você está fazendo algo bom. Mesmo que você está fazendo algo malo, você pode fazer muito mais. Você não gosta de fazer outro, não é? Você pode fazer isso antes. Você não pode fazer isso antes de supor o outro. Você pode fazer isso antes de fazer isso antes. Seguindo ao bairro. Seguindo ao bairro. Porque é uma boa direção. Então, é parte aí. É uma maneira que nós não temos. Essa é uma cultura que nós gostamos, e pensamos que isso é algo bom. Eu estava pensando em dar um outro complemento. O que é um complemento para você como periodista? Isso me deu mais ganas para seguir o que você está fazendo. Isso me deu mais ganas para seguir o que você está fazendo. O que você não acha que isso é algo bom? Não é que isso é algo bom direto, mas é algo que você sente que é algo bom ou não é algo bom. Isso é uma dúvida? Sim, sim. Isso é uma dúvida. Então, talvez você pense que você está fazendo algo ruim, mas isso é algo bom. Então, talvez você vai para ir para o bairro. Então, talvez você também pense que vai para o bairro. Vai melhorar para o outro bairro. Então, se você não cai para cima, se você não sabe, talvez você não sabe. Isso é algo bom. Isso, é algo que você conhece. De ser parte, eu tenho em todo caso. Tanto complemento como crítica construtiva. Vou pôr contra crítica construtiva? Sim. Se eu pôr para sobre crítica construtiva, eu vou melhorar o que eu pôr. Ah, sim. Me pôr com ele. Mas eu tenho trabalho com pessoas que estão criticando de outra maneira também. Por exemplo, quem é bravo. Então eu vou pôr contra o DJ. Mas eu tenho trabalho com o mundo de mídia aqui, como periodista, com o Gustavo, com o Gustavo, com o Gustavo. De um ou outro motivo. Então como é que você está aqui? Eu vou pôr contra o bairro. 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 Você quer dizer isso de fanático? Sim, de Beggy Boy. Você pode explicar mais sobre isso aqui? Isso aqui é o nome de pessoas que eu escutei. Para nós, nós somos ídolos, para nós somos companheiros. Nós somos companheiros que eu escutei. Para nós não sentirmos mais estrangeiros. Agora que estamos escutando, nós somos companheiros para nós. Então, qual é a pessoa que você é ídolos? Eu sou ídolos de uma pessoa que eu escutei. Eu sou uma pessoa que eu escutei. Eu sou uma pessoa que eu escutei. Eu sou uma pessoa que eu escutei. Então, eu sou um ídolo. Eu sou um ídolo muito bom. Eu sou um aluno de uma pessoa que eu escutei. Eu sou um aluno de uma pessoa que eu escutei. Essa é a canção de Beggy Boy, fanático. Da onde meus discos são favoritos. Vamos escutei. Eu sou um ídolo muito bom. Eu sou um ídolo muito bom. Vou sempre vai, não vou sempre vai Vou até de mim, me tá de bom Me tá sentindo dolor Fanático, vou também fanático Fanático, e a mim pode dolor Vou fazer agora com mim Vou fazer agora com mim Agora com mim canta, vou de marte Canta com mim Duxi Será bobo, imagina-me bandibô Faná Filho, se eu puder adivinhar um conselho Para um reino que eu tenho um sonho de nós Como é que você acha? Bom, um conselho, um mensagem que eu tenho para o televidente que eu estou mirando agora aqui Se eu tenho um sonho que eu tenho um sonho de fazer Eu nunca nunca não pensava com o bom ou com o bom Mas não me desculpa Mas não me senti muito bom por não pôr esse sonho com o meu time? Não, sempre mais eu sou o suporte para eu ir para mim. Eu não estava a ver se eu estava fora daqui, mas minha mãe, minha família, a natureza precisava me ir para mim. Eu não estava a ver se eu ir para mim. Agora, se há uma possibilidade que o sonho que alguém que leva a uma pessoa é muito perigoso ou que não está a passar. É uma pessoa que sempre tenha um sonho? Não, é um sor DIO. É um sorriso que é um sonho. É um sorriso que seja perigoso mas se é algo de para mim, eu não consigo ir para mim. Mas o bom saco é a tendência que eu vou esportar. Então, é uma parte que está perigosa. Agora, eu vou ir para a Pico, não é uma parte que não está bom. Minha busca é algo outro. Mas se está algo positivo, vai para a Pico. Ninguém não liga ninguém quebrava. Tino de Pan, obrigado pela entrevista com a Asta Inspirável. Obrigado pela convidação para aportar o programa Sonho. E sempre na ordem. Música E tu casa na vida de Dona Atchim. Música E tu casa na vida dos anos. Eu sou eu, porque eu sou eu, eu sou eu, tenho um sonho lá.